Já tô aqui meio nostálgico, assim, acho que desde ontem meio pensando, poxa, já acabou, né? Já tô num momento super nostálgico aqui, espero poder voltar numa quarta temporada, porque me diverti muito. Tive também essa novidade na minha vida, assim, de me vestir com essas roupas e de botar essas maquiagens e tal. Eu adorei brincar disso, adorei brincar de desfilar modelos e looks diferentes. O dia do Coringa foi muito especial, o dia do Carnaval foi muito especial. E mesmo esses figurinos, assim, esvoaçantes que eu boto, que eu adorei brincar com eles, né? Eu acho que eu aproveitei tudo que eu podia aproveitar na bancada, os caderninhos, o iPad. Fiz desenho também de cada um dos Elimina. Posso mostrar? Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Ah, cada um eu fiz o desenho e tem outros, mas que estão lá no Rio, porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Então, realmente foi muito emocionante estar aqui e com os meus colegas também, brincar junto é muito legal. O programa todo. Tá? Olha, eu creio que esse último episódio, né? Esse último programa seja, na verdade, um momento da gente brincar, da gente se divertir e da gente finalmente revelar, né? Três, né? Três mascarados num só dia. Bota especial nisso, né? E eu espero que a gente se surpreenda, né? São três pessoas que, realmente, tem uma defasagem na minha cultura, né? Porque as pessoas que a bancada tem certeza de quem são, são pessoas que eu não conheço do trabalho, mas eu espero me surpreender. E aí, que a surpresa não seja só pra quem tá em casa e pra quem conhece essas pessoas, mas também pra mim. Eu espero, e pra Thaís, principalmente, né? Que é a quem mais tem certeza das coisas. Na mesma frase, ela diz que não tem certeza. Eu queria convidar todo mundo que acompanhou, e também pra você que não acompanhou também, assista o último programa que tá, sem dúvida, vai ser muito divertido. São três os mascarados que vão ser revelados, e muito feliz, muito feliz mesmo de estar aqui, de ter brincado tanto, e me divertido pra divertir quem tá em casa. Obrigado.